Igreja de São Pedro, Largo de São Pedro, Madre Deus, Ilha de São Luís. Aqui, palco de devoção. Centenas de pessoas aqui chegam todos os anos, no dia 29 de junho, para reverenciar São Pedro. Neste dia, se fecho os olhos, posso ouvir os tambores do Bumba Bilboi de Matraca, dos bois de Zabumba, dos bois de orquestra, dos bois de costa de mão, reverenciando São Pedro. Se fecho os olhos, posso ouvir o Boi Barrica, nessa saudação histórica, falando da procissão de São Pedro. Viva Madre Deus, viva Ilha de São Luís, viva São Pedro!